Um gato passou na sua casa Falou que te amo Tira sua roupa, seu corpo inflama Quebrou a cara, veio quebrar a minha cama Um gato passou na sua casa Falou que te amo Tira sua roupa, seu corpo inflama Quebrou a cara, veio quebrar a minha cama Dance rock pra mim, baby Eu tô a fim, baby Me diz que sim, yeah Dance pra mim, mas hoje eu tô sendo falso Te toca e dá choque Me beija e me morde Eu te boto forte Joga pro reis que o pai tá no controle da situação Rebola novinha, rebola Desce e pina e joga Ela desce jogando pro pai Joga pro pai Ela desce jogando pro pai Joga pro pai Ela desce jogando pro pai Joga pro pai Ela desce jogando pro pai Ela desce jogando pro pai Um gato passou na sua casa Falou que te amo Tira sua roupa, seu corpo inflama Quebrou a cara, veio quebrar a minha cama Dance rock pra mim, baby Eu tô a fim, baby Me diz que sim, yeah Dance pra mim, churrasco, cerveja Olha lá, nove rebolando em cima da mesa Abraça e beijo Do pai tá tranquilo e calmo Do pique nem mar No barco, no bar carioca Bebendo até altas horas Sorrindo e portando nós Dessa vida que nós goza No Leblon Dessa taça de Bourbon Doce gosto tentação De banho com o Chandon Sente a brisa, yeah Foge comigo nesse buzão Foda-se essa lotação Faz viver momentos bons Um gato eu passei na sua casa Falou que te amo Tira sua roupa, seu corpo inflama Quebrou a cara, veio quebrar a minha cama Dance rock pra mim, baby Eu tô a fim, baby Me diz que sim, yeah Dance pra mim Mas hoje eu tô sendo sals Te toca e dá choque Me beija e me morde Eu te boto forte Joga pro race que o pai tá um No controle da situação Rebola, novinha, rebola Desce que não me joga Amorosa Te paga até um litro de Brama Poderosa Mas quando você se assanha Baby, eu tiro a sua roupa Alô, vai ter que te amo Entre quatro palites Chamo você de meu dão